Boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão do Festival O Mundo LX, um festival da sustentabilidade que está a decorrer em Lisboa, com eventos online e presenciais até o dia 17 de outubro. Hoje estamos aqui na sessão por um oceano mais claro, uma sessão que terá aqui a duração de uma hora e por isso temos aqui connosco a Teresa Claro, do Movimento Claro. Antes de começarmos esta sessão e antes de eu lhe dar a palavra, queria apenas dizer àqueles que nos estão a ouvir através do Zoom, que este é um webinar Zoom, que significa que nós não vos podemos ouvir nem ver, caso queiram fazer uma intervenção peço que utilizem a funcionalidade do chat ou do Q&A, que está na barra de ferramentas, poderão lá fazer o vosso comentário, as vossas perguntas, sempre que tiverem aqui uma questão para a Teresa, ou podem inclusivamente usar a funcionalidade de levantar a mão se quiserem falar e no final da intervenção nós podemos dar-vos a palavra para vocês fazerem esta intervenção. Esta sessão está no Zoom e está também no live do Facebook, caso tenham alguma dificuldade ou caso queiram partilhar esta sessão com os vossos contatos e portanto, bem-vindos. Olá Teresa. Olá a todos, boa noite e obrigada por virem assistir a esta palestra, espero que gostem. Como a Diana disse, o meu nome é Teresa Vale, eu tenho 26 anos, sou bióloga e sou um dos membros da equipa do Movimento Claro. Deixem só aqui colocar a minha apresentação. Então só para explicar assim muito sucintamente o que é o Movimento Claro, nós somos uma associação juvenil ambiental que tem como missão consciencializar a população para o problema da poluição dos plásticos e para a conservação dos oceanos. Esta ideia surgiu há mais ou menos dois anos, criamos a nossa associação em 2018 e surgiu da ideia de três amigas que se juntaram e que são amigas e são as três surfistas e decidiram que gostariam de fazer alguma coisa para ajudar o meio ambiente e mais especificamente os oceanos, uma vez porque temos essa atividade em comum, o surf, muitas vezes tínhamos surfar juntas para carcavelos ou para o guincho e começámos a deparar-nos muitas vezes com lixos no mar e na areia e decidimos que queríamos fazer alguma coisa relativamente a este assunto e foi assim um bocadinho que surgiu esta ideia de criar o Movimento Claro. Eu depois mais à frente vou explicar um bocadinho melhor o que é que nós fazemos na nossa associação, o que é que tem sido o nosso impacto até agora, mas antes disso queria explicar um bocadinho também o que é que é então o problema da poluição dos plásticos e o que é que nós nos decidimos focar então neste problema mais em específico, tendo em conta que existem vários que estão a afetar o nosso meio ambiente. Espero que todos estejam a conseguir ver a apresentação bem, não perguntei, mas espero que não esteja a haver nenhum problema, se não digam. Bem, para começar, está tudo ok? É? Ok, boa. Vou saber. Então, se nós formos a ver o nosso planeta, nós chamamos planeta Terra, mas na verdade devíamos era chamar-nos planeta Água, planeta Oceano, algo assim, porque a maioria da superfície da Terra está coberta por água, como se pode ver no slide, pode ser que a de 71% da superfície do nosso planeta está coberta por água, sendo que dessa porcentagem 97,4% é a água que se encontra nos oceanos. Portanto, se nós por dois segundos pensarmos que todos os nossos oceanos estão poluídos, isto seria equivalente a ter cerca de 62% do nosso planeta completamente poluído. Portanto, eu acho que isto só por si já é uma razão para nós nos preocuparmos em termos, em termos os nossos oceanos saudáveis e limpos. Mas não é a única, obviamente. Os oceanos também desempenham várias funções que são fundamentais para o oceano, para que seja possível existir vida no planeta Terra. Provavelmente vocês já conhecem, mas pronto, caso não saibam, vou dizer aqui algumas dessas funções. Portanto, os oceanos são um dos principais reguladores do clima, porque os oceanos absorvem a maioria da radiação que provém do Sol, portanto, funcionam como uma espécie de ar-condicionado, em medida que a temperatura do nosso planeta seja muito mais quente do que é atualmente. Permite manter uma temperatura média global assim amena e que seja possível existir vida no planeta. Também é dos oceanos que provém a maioria do oxigênio que nós respiramos. Entre 50% a 70% do oxigênio que nós respiramos provém dos oceanos. Fala-se muito que a floresta amazónica é o pulmão do planeta Terra, mas na verdade são os oceanos. Este oxigênio é produzido pelas micro-algas que existem nos oceanos. Pronto, depois também são, obviamente, habitat e fonte de alimento de muitos seres vivos e também são o ponto de rendimento de muitas populações, especialmente populações costeiras. E também são uma fase importante do ciclo de carbono, os recifes de coral, por exemplo, os exóscoletes dos corais são feitos de carbono e muitos organismos também, as conchas, são feitos de carbonato de cálcio. Portanto, existem muitos organismos que utilizam o carbono para formar as suas conchas ou os seus exóscoletes. Infelizmente, existem várias ameaças que estão a afetar os nossos oceanos, sendo que, como já disse, é que eu me vou focar aqui mais nesta apresentação, será a poluição dos plásticos. Aqui, nesta imagem, nós conseguimos ver um rio que se encontra na Indonésia. Portanto, hoje em dia, a maioria do plástico que se encontra nos oceanos é plástico que vem do meio terrestre e os maiores poluidores, ou a maioria do lixo, vêm de 10 rios que se encontram no continente asiático, sendo que este que se vê na imagem é um desses rios. Como vêem, é que este rio praticamente não tem vida aquática. Mas então, qual é que é o problema do plástico? Porquê é que, especialmente nos últimos 2, 3 anos, se tem focado tanto neste problema e porquê é que se tem dado, tem-se tentado a consciencializar as pessoas para reduzir o consumo do plástico? Já nem é reciclar o plástico, é mesmo começar a reduzir o nosso consumo. Então, se formos a ver, um dos grandes problemas hoje em dia é que o nosso consumo de plástico, especialmente plástico descartável, ou seja, que não é de única utilização, usamos uma vez e é deitado fora, é muito maior do que a velocidade a que nós conseguimos tratar dele de forma adequada, seja reciclar, reutilizar o que for. Portanto, o que acontece é que grande parte desse plástico muitas vezes acaba nos oceanos. Isto é uma estatística que eu tirei de uma conferência das Nações Unidas, que aconteceu em 2007, se não me engano, que eles viram que todos os anos entre 5 a 13 milhões tomadas de lixo entram nos oceanos, dos quais 80% é lixo que é feito de plástico. Como isto acontece? O que agora os cientistas têm vindo a reparar é que devido às correntes oceânicas existem cinco regiões nos oceanos que acabam por ter uma maior concentração de lixo, formando estas, entre aspas, ilhas de lixo. Obviamente não são ilhas, mas como é uma aglomeração tão grande e tão concentrada que eles acabam por dar esta denominação mais leira. Portanto, como as correntes oceânicas acabam por convergir nestas cinco zonas que vocês veem no mapa, o lixo acaba por se concentrar nestas cinco zonas e, pronto, as correntes formam uma espécie de moinho, portanto, uma vez que o lixo chega a esta região, acaba por ficar presa nesta zona. A maior destas ilhas é a ilha que se encontra entre a Califórnia e o Hawaii, chama-se de Great Pacific Garbage Patch, e tem 80 mil toneladas e tem aproximadamente sete vezes o tamanho de Portugal. Isto é só uma das ilhas, portanto, imaginem o problema que é haver mais quatro pedestres. Pronto, como é que esta ilha apareceu? Isto aqui era um vídeo, mas não dá para ver, mas a maioria do lixo, como vocês veem nesta imagem, isto é uma imagem desta ilha do Pacífico, a maioria do lixo encontra-se à superfície, portanto, um dos problemas do lixo se encontra à superfície é que a luz solar não consegue penetrar a superfície do oceano e isto acaba por afetar um pouco a cadeia alimentar dessa região, porque sem energia solar o fitoplântano não consegue realizar fotossíntese, sem a fotossíntese não há produção de nutrientes e de oxigênio, portanto, todo o resto da cadeia alimentar é afetada também, porque a base da cadeia alimentar é o fitoplântano, portanto, se o tipo fitoplântano não se desenvolve, também o resto da cadeia alimentar acaba por ser afetada. Isto aqui sou eu, na Tanzânia, portanto, isto aqui é para mostrar, isto foi uma praia que eu fui lá, eu fui na Tanzânia em 2017, a uma ilha que se chamava Mafia Island, estive lá a trabalhar numa reserva marinha e isto não se consegue ver muito bem na fotografia, vou tentar aumentar, bem, já fiz as negras. A razão por que eu estou a mostrar esta fotografia é pela quantidade de lixo, por se ver, e pelo animal que, espero que consigam identificar na fotografia, que é uma tartarugamaninha. Portanto, eu e mais meia dúzia de pessoas, foi-nos dito que havia uma praia onde tinham sido encontradas ninhos de tartarugas que estavam prestes a desovar, portanto, nós fomos até essa praia, era uma praia deserta, nós tivemos que andar uns quantos quilómetros para chegar até lá e não havia nenhuma aldeia nas imedições, não havia nenhum hotel, portanto, não havia turistas, não havia locais ao pé da praia e, no entanto, quando nós chegámos lá, a praia estava a tolhar de lixo, como conseguem ver na imagem. Nós, antes de irmos ver as tartarugas, sequer começámos todos a apanhar lixo, o máximo que conseguíamos, mas era tanto que, pronto, é impossível nós conseguirmos tirar todo o lixo da praia, como podem ver, ainda sobrou aí bastante. Portanto, o que fizemos foi colocar vários troncos, como se vê aqui na imagem, desde o ninho até a água e, de forma a que, quando as tartarugas nascessem, elas, pronto, seguiam, era só seguir o caminho, seguir em frente e, pronto, assim, não ficavam presas no lixo que se encontrava na areia. Aqui parece que eu estou prestes a esmagar a tartaruga, mas não, ela estava prestes a sair do carreiro, portanto, eu estava a tentar encaminhá-la para o caminho certo, mas não queria tocar diretamente nela, portanto, estava a usar o chinelo para pôr outra vez no sítio. Pronto, a razão porque eu mostro esta imagem é porque, pronto, isto mostra, pronto, para mostrar de forma mais impactante como o lixo marinho pode afetar a vida marinha, pronto, isto aqui é uma imagem que eu tirei da internet, foi uma coisa que eu vivi, que eu experienciei, e para mostrar também que muitas vezes nós gostamos de culpar os países subdenvolvidos, que eles é que são pouco civilizados, eles é que são responsáveis pela maioria do lixo que se encontra nas praias ou nos oceanos, mas a verdade é que, como eu disse, esta praia era uma praia deserta, não havia locais ao pé, nem hotéis, portanto, não autoristas, nem ninguém, isto foi o lixo que foi trazido pelas correntes oceânicas, todos locais no mundo e que vieram parar a esta ilha. Eles, pronto, têm o problema depois de não terem as infraestruturas que os países desenvolvidos têm de recolha de lixo e tratamento do lixo, não é? Portanto, o lixo acaba todo de ficar nas praias ou então o que for apanhado é queimado. E também, pronto, também mostro esta fotografia porque isto foi no final do ano 2017 que eu vi isto e isto também foi uma das coisas que me motivou a criar ou ajudar a criar o Movimento Claro. Isto foi mesmo antes da criação do Movimento Claro, portanto, isto foi uma das coisas que me motivou a ajudar os meus colegas a criar o Movimento Claro. Esta aqui é a Carolina, outro membro do Movimento Claro, uma das fundadoras, portanto, isto é uma imagem dela em San Diego, em 2019. Não sei se sabem, mas a Califórnia tem muitas populações de leões marinhos, que é os animais que nós vemos aqui na fotografia e, pronto, ela, claro, foi tirar fotografias e filmar e no meio desta população em particular, que ela tirou fotografias, ela encontrou este leão marinho que se encontra na fotografia à esquerda, que tem, pronto, parece que tem uma coleira à volta do pescoço, mas não é uma coleira, é, de facto, uma linha de pesca, que, pronto, implou-se tanto que já está a cravar mesmo o pescoço dela e já está a fazer ferida. Pronto, ela, mais uma vez, pronto, mostra esta fotografia para mostrar o impacto que, pronto, que o lixo marinho, especialmente o plástico, pode ter aqui na Biodiversidade Marinha. Além de afetar os habitats, pronto, os animais podem ficar presos neles, especialmente animais como golfinhos, linhos marinhos, focas, que são animais muito curiosos, muito inteligentes, portanto, qualquer coisa fora do normal no habitat deles, eles têm sempre a tendência de mexer e tocar, como uma criança de 4 anos ou 3 anos que gostam de tocar nas coisas e meter na boca para ficarem a conhecer, pronto, é a maneira deles ficarem a conhecer o que é que é o objeto. Os animais, como as focas e os golfinhos, também têm essa tendência de tocar, mexer e brincar. Obviamente que se for coisas como redes de pesca e afins, que isso pode ser perigoso para eles, como vemos aqui nesta imagem. E pronto, mostrar fotografias, coisas que nós experienciamos nós próprios, é sempre diferente do que mostrar fotografias da internet. Então, outra forma como este lixo pode afetar, então, os animais marinhos é, quando, através da ingestão deste lixo, muitos animais ingerem o lixo que se encontra nos oceanos porque confundem com comida. é um exemplo mais usado, normalmente, é a estrutura das marinhas que tomem sacos de plástico, porque confundem com alfrecas. Aqui, a imagem da direita é uma imagem que foi tirada de um documentário, até está aí o link, chama-se Albatros, o documentário. E pronto, isto é, pronto, os pássaros, quando são pequeninos, não conseguem alimentar-se a eles próprios, portanto, o que acontece é, a mãe ou o progenitor vai caçar e, quando volta, regurgita a comida que caçou para a boca das crias. E, neste caso, eles apanharam esta imagem do progenitor a regurgitar microplásticos para as crias, para a boca das crias. Portanto, mesmo antes de aprenderem a caçar ou a voar, estes animais já estão a ingerir plástico, mesmo no início da vida. E, pronto, se calhar muitos de vocês conhecem a imagem de baixo, da tartaruga. Foi um bocado assim que se iniciou as campanhas de acabarem com as palhinhas de plástico, foi com este vídeo. Portanto, isto é um vídeo de uma tartaruga, para quem ainda não viu, que foi apanhada, já não sei por quem, já não me lembro, mas foi apanhada no mar, parecia assim uma aguada, portanto, foi resgatada e, pronto, viram que tinha uma coisa assim presa no nariz, as pessoas começaram a puxar e, quando tiraram o objeto, perceberam que o que a tartaruga tinha presa na narina era uma palhinha de plástico. Este vídeo, claro, tornou-se viral e eu acho que foi um bocado isso que, este vídeo que revolucionou as campanhas, então, de eliminar as palhinhas de plástico. E ainda bem, é pena que tenha sido com isto, mas ainda bem que se deu início a essas campanhas. Outro problema do plástico é que não está só a afetar a vida marinha, portanto, se é que há pessoas que não se interessam tanto pelos golfinhos ou pelas tartarugas e pensam ah, porquê é que eu vou me preocupar com isso, isso parece tão longe de mim, parece não me afetar, portanto, porquê é que eu vou me preocupar. A verdade é que nós próprias já estamos a ser afetados por este problema, porque nós próprias também já estamos a inserir plástico ou microplástico, não só através do pescado que nós comemos, que se esse peixe tiver comido plástico, nós também estaremos a ingerir esse plástico, mas também através de outras fontes, já há estudos que mostram que muitas das da água engarrafada, em garrafas de plástico, contém microplásticos, houve um estudo que foi feito, que é o que podem ver na imagem à direita, houve um estudo que foi feito em oito países da Europa, em que eles analisaram várias pessoas, analisaram as fezes de várias pessoas para ver se continuou a presença de microplásticos e, pronto, todas elas deram positivas para a presença de microplásticos no organismo. Agora, podem-me perguntar quais são os efeitos que isto pode ter para a nossa saúde ou para o organismo. Vou ser honesta, eu não sei, porque a verdade é que este problema só agora é que começou a ter um maior foco, uma maior atenção, portanto, ainda não há assim nenhum estudo que tenha sido feito a longo prazo que mostre os efeitos que isto bloqueou para alguma razão, mas sim, não há nenhum estudo que mostre quais são os efeitos que a ingestão de microplásticos possa ter a longo prazo no nosso organismo, como disse, apenas recentemente é que as pessoas começaram a perceber que isto era realmente um problema, mas acho que todos nós podemos concordar que provavelmente comer microplásticos não há de ter um efeito benéfico para a nossa saúde. Então, o outro problema é que o plástico é um material que é muito resistente e pode ser muito duradouro, o que é bom, pronto. Desculpa, Tereza, eu não sei se sem querer terminaste a partilha do ecrã. Foi? Não, mas... E eu deixei de ver... Deixa eu ver... Ah... Mas não estou a ver. Então, espera aí, já vou iniciar. Isto parou sozinho, não sei. Ok. Mas, ok, já estamos aqui. Enquanto vais nisso, aproveito para fazer um comentário. Isso. Do que eu sei, o plástico em si, e para já existem muitos tipos de plásticos, obviamente, e não há pouca investigação. Agora, há certos elementos que acompanham muitos dos tipos de plásticos que existem no mercado e que, no final de contas, chegam a estar no nosso organismo, mas mesmo o contacto de certos plásticos com a alimentação acaba por fazer passar-se certos químicos para o nosso organismo, que não são o plástico propriamente dito, mas o plástico... E as toxinas que estão, pronto, utilizadas para produzir o plástico. Um dos mais conhecidos é este o bisfenol A, que eu acho que, não sei se, entretanto, já foi banido da maior parte dos plásticos ou todos, mas... Ou seja, os estudos não conseguem dizer exatamente o que é que o plástico em si ou os diferentes tipos de plásticos fazem ao organismo, mas já existem uma quantidade de estudos que mostram o que é que os aditivos todos que se vão juntando ao plástico e que estão presentes na maior parte dos objetos de plástico que temos no nosso dia-a-dia, o que esses fazem. E, obviamente, os resultados vão sempre na direcção de que afetam a saúde de uma forma mais ou menos intensa, até chegar a questões de cancro e outro tipo de problemas de saúde. Bem, era só este... É verdade, não. Sim, sim. Ainda bem que falaste, eu vou falar um bocadinho mais à frente, sim, dos tipos de plástico, pronto, não de forma profunda, mas só para dar, assim, uma pequena ideia, porque há muita gente que não sabe que existem vários tipos de plástico, portanto, só para dar, assim, um pequeno overview. Mas, sim, a imagem que eu tenho no slide mostra isso mesmo, que, pronto, há plásticos que são seguros para a utilização humana, para o consumo alimentar, não para comer, mas, pronto, para embolhar a comida e as fins, porque não libertam toxinas, mas que outros são altamente perigosos e, por isso mesmo, porque libertam essas toxinas que são prejudiciais e, muitas vezes, cancerígenas para o nosso organismo. Portanto, esta dá a razão, sim. Sim, e obrigada por trazer esse assunto à Valéa. Mas, então, continuando aqui, estava a dizer que um dos outros problemas do plástico é que, pronto, é um material muito resistente e durador, o que é bom, pronto, se tiver a ser utilizado de forma apropriada, mas, no caso de ir parar aos oceanos, isso não é tão bom, porque, obviamente, isso significa que o seu período de composição será muito grande, muitas vezes de centenas de anos. Portanto, nesta imagem aqui vocês conseguem ver alguns objetos feitos de vários materiais e, na maioria das vezes, os materiais, os objetos que são feitos de plástico têm um período de composição muito maior do que os outros objetos que são feitos, se calhar de cartão, papel, exceto no caso do vidro, que tem, pronto, é indeterminado, é tão resistente que nem sabe qual é que é o período de composição. Eu diria que a única vantagem entre, pronto, mesmo assim, prefiro que seja o vidro aí parar ao oceano, obviamente, prefiro que nada vá parar, mas, pelo menos, o vidro, pronto, não se decompõem partículas cada vez mais pequenas e não liberta toxinas. Portanto, o vidro vai parar ao oceano, acaba no fundo do mar porque é pesado. O vidro é muito mais reciclável, mesmo que ele se perca no meio do oceano, ele não liberta toxinas. Exatamente, a capacidade dele ser reciclável é muito maior, não é? Exatamente, sim. Pode pegar o plástico de vidro por 20 anos e reciclá-lo. Exatamente, obviamente que entre utilizar plástico e vidro a mil vezes o vidro, porque o vidro é reciclável, pronto, pode ser reciclado um número infinito de vezes, enquanto que o plástico, depois, mais à frente, vou explicar um bocadinho melhor, mas, pronto, o plástico só tem um número infinito de vezes que pode ser reciclado e nem todos podem ser reciclados, na verdade. E pronto, deixo aqui também uma pergunta para vocês, depois podem deixar nos comentários e vemos no final quem é que acertou. Mas queria perguntar, pronto, se vocês têm alguma ideia de quanto tempo é que, por exemplo, uma garrafa de plástico demora a desaparecer. E, pronto, agora podem ver se acertaram, portanto, uma garrafa de plástico demora aproximadamente 450 anos a desaparecer. Isto é só uma garrafa de plástico. Eu vi uma estatística, devo dizer que já não me lembro onde, portanto, podem duvidar dela, mas que diz que por minuto é consumido um milhão de garrafas de plástico no mundo inteiro. Portanto, isto é um bocado assustador. E tudo podia ser resolvido se as pessoas todas optassem por simplesmente comprar um cantil e reutilizar esse cantil e encher água na torneira. Portugal tem, ouvi na rádio no outro dia que Portugal tem, a água da torneira de Portugal é das melhores da Europa, com a melhor qualidade. E, no entanto, nós somos do povo a que menos bebe a água da torneira. Portanto, acho que é de aproveitar. Até porque poupamos dinheiro, em vez de estar sempre a comprar garrafas de água todos os dias, para utilizarmos o nosso cantil. E aqui está, então, o slide que eu disse que ia mostrar. Portanto, há muita gente que desconhece que existem vários tipos de plástico. Portanto, acha que qualquer objeto que seja feito de plástico basta pôr, não é, com o contamanelo que ele será reciclado. Não é verdade. Existem sete tipos de plástico. Dentro desses sete tipos, existem três que, normalmente, são reciclados, em quase todas as centrais de reciclagem. E, como eu disse, quando eu digo que são reciclados, sim, mas têm um número finito de vezes que podem ser reciclados. Portanto, em média, estes tipos de plástico podem ser reciclados, podem ser reciclados duas a três vezes. Até começarem, pronto, depois disso, começam a perder qualidade o material, portanto, deixam de poder ser reciclados por essa razão, porque o vidro, isso já não acontece, porque nunca perdem qualidade, apesar de ser reciclado duas vezes ou cinquenta vezes, o material continua a ter a mesma qualidade. Depois, então, os que são normalmente reciclados é o tipo 1, 2 e 3, que são os primeiros que vocês veem na imagem. Portanto, o 1 é o que normalmente, para vocês verem o tipo de plástico, normalmente, na base da garrafa, não sei se alguma vez repararam, tipo, a garrafa de plástico, na base, tem-se um triângulozinho, que é o que, como vocês veem na imagem, que parece um triângulo de reciclagem, e depois tem um número lá dentro. Portanto, isso é o que indica qual é o tipo de plástico que é feito desse objeto. Portanto, o 1, o 2 e o 3 são os que são reciclados de forma mais comum. O 4 não é raro, o 5 e o 6 dependem da tecnologia que existe na central de reciclagem da localidade, e o 7 quase nunca. O 7 é simplesmente uma mistura de vários tipos de plástico, plásticos que não se enquadravam nas outras categorias, foram denominados por plástico tipo 7. Portanto, esses aí normalmente são os mais tóxicos, ou os que libertam mais toxinas, e é muito, muito raro, para não dizer que nunca é, reciclado. E aqui, pronto, só para vocês verem, desde que o plástico foi inventado, ou criado, apenas 9% foi reciclado, até hoje em dia. Isto aqui eu vi num artigo da National Geographic, não me digam para dizer qual, porque eu já não me lembro, mas lembro que foi na National Geographic, e a maioria do plástico é colocado para reciclar, 50% normalmente é objetos que são de uso único. Portanto, que nós usamos uma vez, às vezes compramos no supermercado, quando estamos a sair já estamos a deitar fora. Ah, isto aqui é para vocês terem uma ideia da taxa de reciclagem dos países da Europa. Portanto, a nossa meta de reciclagem para este ano era 50%. Isto era para Portugal. Nós estamos aqui nos 19%. Portanto, daí também, pronto, esta coisa de, hoje em dia a reciclagem já não é a solução, é a última solução, antes de tentarmos todas as outras. Portanto, se nós não conseguimos, se tivermos mesmo que comprar esse objeto plástico, não conseguimos fertilizar, não conseguimos dar outro uso, o que for. Então, sim, pronto, vai para, tentamos reciclar. Mas primeiro temos mesmo que, nós temos mesmo é que tentar reduzir o nosso consumo, porque, como podem ver aqui, a reciclagem, como estive a explicar, do plástico não é assim muito eficiente. Portanto, nós temos mesmo é que começar a reduzir o nosso consumo. Posso? Sim. E é uma coisa também que é muito, tem que ser muito cuidado é com os valores de reciclagem que são indicados. O processo parece que é relativamente complicado definir o que é que é reciclado, o que é que é reciclável, que aqui não é uma outra coisa. e eu, como estive aqui à procura da Alemanha na lista à direita, mas eu vejo que a Alemanha não aparece porque faz parte dos países que reciclam mais de 50%, segundo este gráfico. Mas só para entenderem como é que, a nível da contagem, e com isso como a nível de política, os números são calculados, na Alemanha, grande parte do plástico que é vendido, ou vendido ou não, pelo menos exportado, que se paga mesmo para outros países receberem, supostamente para serem reciclados nos países de recepção, houve estudos de investigação que chegaram à conclusão de que, desses 50%, eu não sei que valor é que está aqui, porque não aparece, mas imaginando que volta dos 50%, pelos vistos, só 15% é que são realmente reciclados. Tudo o resto vai parar aterros no meio dos trópicos, alguns na Indonésia, nas Filipinas, e muito mais vai parar em incineradoras e é queimado. Só que como é vendido para uma empresa estrangeira, supostamente reciclagem, na estatística alemã aparece como material reciclado, porque desapareceu, digamos, do mapa alemão dentro dessa categoria. Então, só para dizer que a reciclagem é absolutamente necessária e temos que investir cada vez mais nisso, mas não devemos viver na ilusão de que é a solução. Não é em geral, mesmo se estes valores fossem reais, quer dizer, é só 50%, mas até porque os valores não estão certos. Há ali, de alguma forma, uma falsidade nos valores e uma pessoa fica com a sensação de que fez qualquer coisa de bem e por isso não muda o seu comportamento, quando na verdade o que acontece é que muito desse plástico, uma pessoa pensa que vai ser reciclado porque depois, no ponto verde, termina alguns nos trópicos, no ambiente. No caso de Portugal, não sei se é bem assim, mas só para dizer, por exemplo, na Alemanha, que é um dos grandes ganhadores da reciclagem, que a palavra que utilizo neste contexto é que é uma peta. É só para chamar a mesma atenção, para não se ficar com a ideia que estes valores são reais de alguma forma, são calculados de uma forma muito formal, parte desse valor é real, mas há uma parte significativa que é pura burocracia, ou não sei como dizer, é calculado de uma forma formal e não corresponde à realidade. Do que eu aprendi até agora e do meu entendimento do assunto. Não sei se queres dar a nota de diferenciar, porque estavas a falar de reciclagem, mas eu não sei se queres dar a nota da diferenciação entre plástico e outras matérias que são recicladas e são recolhidas, porque existe uma grande diferença. Porque esse tema de exportar para países em desenvolvimento, acho que acontece muito para o plástico, porque é um material que custa muito mais dinheiro a reciclar, a tecnologia ainda não está desenvolvida, nem ninguém sabe se algum dia, poderá estar a desenvolver para ser eficiente e, portanto, isso é reencaminhado para esses países por terceiro mundo. Acho que a reciclagem, por exemplo, do alumínio é muito mais eficiente e a do vidro também. Patrick? Sim, sim. Eu agora não tomei atenção se estes valores são reciclagem em geral, incluindo tudo o resto, obviamente. Para o plástico, concretamente, os valores eram um pouco mais baixos do que estes 50%, mas na área do plástico é que se descobriu, ou pelo menos divulgou-se que os valores reais eram um quinto daquilo ou um quarto daquilo que são os números oficiais. Em relação ao alumínio, se calhar uma nota aqui, o alumínio, se calhar, a nível de reciclagem, daquilo que eu entendi, é dos materiais mais eficientes de si custa muito pouca energia e por isso é que devia-se realmente tentar reciclar ao máximo o alumínio. O problema do alumínio vem quando é extraído da terra, porque a quantidade de energia e o impacto ambiental normalmente relacionado com todo o processo de extrativismo são energias imensas que se precisam para separar o alumínio do minério e existe sempre uma contaminação brutal do ambiente e por isso é que é tão importante de se reciclar o alumínio para diminuir ao máximo a necessidade de material fresco das minas. Mas também, não sei muito mais do que isto, eu tive a experiência estive a trabalhar no Suriname que é um dos grandes produtores de alumínio no mundo e que montaram lá uma barragem Suriname tem uma população muito pequena tem uma única capital o resto é tudo floresta amazónica para quem não sabe Suriname está a norte do Brasil antes de ter ido para lá nem sabia e criaram uma central elétrica que supostamente era para servir o país e mais de 90% da eletricidade produzida lá vai puramente para a extração do alumínio e para criar a barragem necessária para produzir essa eletricidade inundaram áreas gigantescas de floresta amazónica ou seja, todo o processo tem um caráter muito destrutivo no ambiente Obrigada Patrick Sim, desculpa a autora Não, não, não faz mal é bom saber que estão a ouvir e que estão a prestar atenção Não, e foi realmente uma boa intervenção Sim, eu por acaso ia também mencionar isso muitos destes valores não são pois reais porque muita da reciclagem que os países dizem que fazem não é feita propriamente no país em si mas é exportado para a Indonésia China o que foi um país terceiro mundo e depois eles é que tratam desse lixo se é reciclado ou vai para aterro eles é que decidem mas no entanto o país que exportou esse lixo conta como como o lixo tem sido reciclado portanto conta para a porcentagem portanto sim os valores são sempre um bocado alderabados digamos aliás eu acho que também nos últimos anos tem surgido também pronto as Nações Unidas e isso grandes campanhas e grandes incentivos para os países começarem a reciclar mais e a reduzir o consumo de plástico porque acho que foi em 2017 ou em 2018 que a China baniu a importação de lixo dos países pronto mais a importação de lixo porque simplesmente já não especialmente na Europa porque era daí que provinha a maioria do lixo porque simplesmente já não tinham capacidade para tratar do lixo deles quanto mais do lixo que provinha de outros países e podem ver podem pesquisar aparece pronto notícias e artigos sobre isso sobre a China a banir a importação do lixo especialmente a Europa porque pronto era daí que provinha a maioria portanto esse lixo depois começou pronto a ser exportado para Indonésia e outros países semelhantes que tinham ainda menos infraestruturas que a China para tratar pronto desse lixo eu vi um um documentário que pronto mostrava mesmo esse problema do lixo que tinha sido pronto tinha sido trazido da Europa para a Indonésia e pronto o que é que acontecia a esse lixo e era pronto eram aterros em aberto montes de lixeiras e era as pessoas que estavam pronto assorting o lixo que supostamente seria reciclável com as mãos só tinham uma máscara para proteger e isto tudo acontecia quase nas traseiras das casas onde as pessoas viviam portanto era aterrador queres partilhar o nome do documentário pois eu ia dizer isso gostava de partilhar mas agora não está a ouvir o nome não é o Story of Plastic o quê? Story of Plastic ah acho que é sim exatamente o Story of Plastic é um documentário muito bom e a parte boa é que o documentário pode ser visualizado por qualquer organização que queira organizar uma sessão para visualizar basta ir ao site deles e enviar-lhes um e-mail e portanto qualquer pessoa de uma forma ou outra pode ter acesso a este documentário para mim também foi um grande choque ver esse documentário e ontem tivemos uma sessão de debate com base com base nisso com a Zé sim é mesmo assustador eu que ainda pronto ainda acreditava um bocadinho na reciclagem não é que pronto eu não estou aqui a lançar uma campanha para acabar com a reciclagem obviamente que não nós devemos todos continuar a reciclar eu acho que pronto já ninguém deve como o Patrick disse já não nos demos criar a ilusão de que essa é a solução e que pronto só o facto de nós reciclarmos que está tudo bem e que não é precisamos de fazer mais nada não de todos porque como já vimos a maioria do plástico não é reciclável e o que é muitas vezes pronto não é tratado de forma adequada e eu acho que há também que diferenciar de reciclagem de outros materiais de plástico não é era com aquilo que o Patrick estava a explicar há pouco diferentes materiais têm diferentes eficiências na reciclagem e eu acho que a mudança de hábitos também há de passar muito por aí não é porque no fundo de uma forma ou outra nós temos que produzir algum tipo de resíduo por mais que reduzamos não é mas não queria passar aqui a mensagem que a reciclagem não existe acho que também não é isso exatamente é isso não quero mas pronto é mais a mensagem de ok não é apoiarmos como era feito antes 100% na reciclagem e também acho que não é de repente substituir tudo que é feito plástico por papel ou bambu porque isso depois também traz outros problemas portanto é mesmo tentar reduzir a nossa pegada e o nosso consumo de lixo ou a nossa produção de lixo aliás agora sim pronto vou falar um bocadinho da nossa associação não sei quanto tempo é que temos vou tentar ser breve mas pronto eu, a Carolina e a Luísa que são pronto estão aqui na fotografia pronto desde o momento em que nós decidimos que queríamos fazer alguma coisa para ajudar o ambiente fosse de maneira fosse e pronto e quando acabámos por nos decidir que queríamos focar mais na produção dos plásticos e na produção do consumo do plástico começámos a estudar mais sobre o assunto começámos a ver fatos como alguns que eu mostrei também através das experiências que nós vivemos decidimos então criar aqui um movimento claro começámos a ver o que é que estava a ser feito um bocadinho por todo o mundo começámos a ver que estavam a surgir muitas campanhas sobre a eliminação das paninhas de plástico e acabámos por nos focar numa que surgiu em Cornwall em Inglaterra que se chama The Last Straw nós gostámos eu gostei bastante no nome e que vimos que estava a ter muito sucesso portanto decidimos entrar em contacto com eles mandámos uma mensagem pelo Facebook perguntar pronto conselhos a dizer que estávamos estávamos a pensar a fazer um projeto semelhante no sítio onde vivíamos e que conselhos é que eles tinham e coisas do género foram super simpáticas eles responderam-nos e pronto ajudaram-nos um bocadinho a dar aqui um empurrão para iniciarmos aqui a nossa atividade portanto isto começou um bocadinho como um hobby e pronto como uma campanha para acabar com as palhinhas de plástico claro que sempre com o objetivo de que isto seria um primeiro passo para depois aprofundar e levar as pessoas a pensar que outros objetos então no seu dia-a-dia semelhantes à palhinha que poderiam eliminar então nós como nós começámos por tal como a campanha em Cornwall por abordar restaurantes e cafés e estabelecimentos do setor Eureka íamos com uma pequena apresentação a falar a falar sobre o problema pronto há assim 15 minutos a falar sobre o problema do plástico a explicar porque é que eles deveriam eliminar as palhinhas de plástico e a dar alternativas que eles poderiam usar em vez das palhinhas de plástico obviamente para nós o melhor seria eles eliminarem as palhinhas de todo mas pronto os estabelecimentos obviamente perguntavam sempre ok isso é tudo muito bonito mas o que é que eu posso usar então em vez da palhinha de plástico portanto nós mostrávamos também alternativas então nós um dia decidimos ir assim a 5 restaurantes que nós tínhamos pré-selecionado e ver como é que corria se corria bem ou não tínhamos esperança que pelo menos um deles dissesse que sim e se isso acontecesse já ficaríamos bastante contentes ficámos bastante surpreendidas quando fomos a esses 5 e os 5 nos disseram que 5 estariam interessados em aderir e em saber que onde é que poderiam arranjar outras alternativas às palhinhas de plástico e pronto isto também nos motivou imenso porque a verdade é que quando nós falávamos nesta ideia de que queríamos começar esta campanha este movimento muitas pessoas nos diziam ah isso é super giro é uma ideia muito engraçada mas acho que cá ainda não vai resultar porque as pessoas ainda não estão preparadas e coisas do género pronto isto também o facto de isto ter acontecido pronto deu-nos uma grande motivação e mostrou que afinal não éramos assim tão loucas então isto aqui são as áreas onde nós atuamos nós atuamos pronto em 4 áreas o setor areca como eu já disse nas escolas empresas e pronto com o público em geral no setor areca como eu disse pronto nós focamos principalmente em tentar produzir o consumo de plástico cada estabelecimento começámos com as palinhas de plástico como o primeiro passo no entanto desde desde esse período que criámos também níveis de sustentabilidade que vão além de obviamente das palinhas e não só também do consumo de plástico descartável mas também consumo de papel eletricidade água e assim tentámos criar condições especiais de fornecedores que produciam alternativas ao plástico descartável seja palhinas ou take away para incentivar um bocadinho também os estabelecimentos a fazerem a troca porque pronto obviamente que é muito bonito falar nisto tudo mas se calhar para um restaurante mais pequenino com um cafezinho ali do canto da esquina que será muito difícil fazer-se a substituição portanto quisemos criar estas condições especiais e pronto depois damos um certificado de sustentabilidade a cada estabelecimento de acordo com os critérios que cumprem nas escolas nós temos vários programas para várias idades sempre com a intenção de consciencializar as gerações mais novas sobre este problema porque pronto é aquele clichê de que pronto as gerações mais novas é que eles é que vão depois ter que lidar com as consequências do que as gerações mais velhas fizeram portanto eles é que vão ter que mudar o mundo e mudar tentar mudar este paradigma porque eles é que vão sofrer mais com isto um dos nossos programas principais que nós temos nas escolas é este o Reciclar portanto nós o ano passado conseguimos um apoio com a Câmara Municipal de Cascais para fazer este projeto em primeiro quatro escolas 14 turmas e este ano pronto como esse esse projeto correu bem renovámos este ano e estamos em 50 turmas pronto era o ano letivo 2019-2020 pronto obviamente com isto do Covid que o segundo e terceiro período ficaram um pouco a cãe então o que é que nós fazemos neste projeto do Reciclar só para dar-se uma pequena ideia isto são quatro máquinas que chamam-se Precious Plastic que vocês depois podem pesquisar no Instagram e na internet que é bastante engraçado portanto estas máquinas fazem no fundo um bocadinho a reciclagem ao vivo mais ou menos pronto há uma das máquinas que tritura o plástico e as outras derretem depois o plástico e dá para fazer objetos portanto nós objetos com o plástico que foi trazido para a aula aqui as fotografias pronto vocês dá para ver algumas das coisas que foram criadas pelos alunos e é isto nós tentamos fazer com eles para ter assim umas sessões mais dinâmicas depois também trabalhamos com empresas é muito na base de empresas que querem ter dias de voluntariado ou ações de team building então entram em contacto connosco normalmente querem ter uma limpeza de praia ou algo disseminante para ajudar o meio ambiente depois público em geral pronto tentamos fazer ter vários eventos normalmente sim limpeza de praia temos criamos um evento criámos um evento anual que se chama Eco Cascais que é como o nome indica é em Cascais ali no Museu do Mar para quem conhece e que engloba as pessoas assim mais especificamente inclua uma parte com palestras sobre estilo de vida sustentável hábitos de consumo ecológicos e pronto a conservação nos oceanos e pronto estão a ver a ideia temos também vários workshops e depois também temos um mercado só com marcas principalmente portuguesas que vendem produtos mais sustentáveis o nosso impacto até agora pronto isto são alguns números como podem ver na verdade tenho que aglizar um bocadinho desculpem se estou a ir um bocadinho mais depressa mas já percebi que estou a passar o tempo então como é que podemos ajudar provavelmente muitos de vocês já fazem isto ou já sabem eu tinha aqui umas imagens mas não estão a aparecer claro mas pronto como dizer o nosso impacto aqui não é só em termos de consumo de plástico mas o nosso ecological footprint nossa pecada ecológica portanto tentar evitar ao máximo usar o carro especialmente individualmente evitar aerossóis reduzir o consumo de carne e aqui não estou a dizer que tenho todos que se tornar vegetarianos basta mesmo se todos reduzirmos o nosso consumo de carne a emissão de metano e gases com efeito estufa seriam diminuírem bastante tentar utilizar produtos locais portanto evitar frutas fora da época o que significa que tenho importados de não sei aonde e a pegada ecológica logo desse produto será muito maior desligar aparelhos da corrente optar pelas escadas em vez do elevador sim claro o elevador também consome bastante energia aqui como evitar pronto o uso de plástico no nosso dia-a-dia um eu já tinha dito bastante básico que é usar cantiz em vez de comprar uma garrafa de água todos os dias isto é um bom exemplo eu gosto sempre de usar este apesar de ser bastante óbvio que número um há muita gente que ainda não faz portanto através da repetição pode ser que as pessoas comecem a aderir e depois porque também mostra que ser ambientalmente sustentável e ter uma vida um estilo de vida mais ecológico não é só para pessoas ricas que às vezes é essa pronto parece que é assim e é essa a ideia que muita gente gosta de dar que isso é muito giro mas só só pessoas com dinheiro é que podem fazer isto mostra que não é assim há pequenos gestos que nós podemos fazer diariamente que podem fazer uma grande diferença e não custam dinheiro nenhum aliás até nos ajudam a poupar dinheiro como é o exemplo deste a substituir garrafas de água por um cantil estamos a comprar uma garrafa de água todos os dias usar o cantil utilizar sacos reutilizáveis em vez de sacos de plástico também já é óbvio hoje em dia se bem que agora com o Covid isto parece os sacos estávamos a ir muito bem mas pronto agora com o Covid parece-me que vejo cada vez mais sacos de plástico pronto isto também é uma coisa que eu deixo eu gosto de fazer não só na praia mas quando vou andar na rua que é tentar sempre pronto digo três peças mas ou durante três minutos apanhar o lixo ou num trajeto que vocês façam diariamente casa às compras o que for se fizeram um trajeto a pé que seja regular tentarem sempre apanhar lixos nesse trajeto parece que é um gesto que não há de fazer diferença nenhuma mas se toda a gente fizesse isto faria uma grande diferença e pronto outras ideias aqui o que podemos fazer em casa são pequenos objetos que nós podemos substituir em casa a escova de bambu também existe pronto a escova de bambu é boa mas pronto depois tem que ter em conta a proveniência do bambu claro porque se estamos a usar as escovas de bambu o bambu vem pronto é não é não é produzido de forma sustentável também ou é que pode pronto também não o benefício não será muito grande o beeswrap não sei se conhecem vou passar aqui para não sei se me estão a ver o beeswrap até tenho aqui para mostrar isto aqui é para substituir aquele acho que se chama papel cellophane pela película de plástico que é usada às vezes para engolhar sanduíches ou tapar assim recipientes restos isto aqui é feito pronto como não me diz cera de abelha é reutilizável é elevável basta passar por água fria e está pronto para ser reutilizado não lavem com água quente porque senão isto começa a derter-se e se for bem tratado pode torar até 3 entre 3 a 5 anos e há em vários tamanhos este é mais pequenino este aqui é um desodorizante não sei se já conheciam embalagem feita de cortiça e depois isto é uma pedra se a Carolina tivesse aqui ela podia explicar melhor que é o que ela vende isto não sou a vendedora mas só para vocês terem uma ideia eu comprei isto há 2 anos e ainda está ainda está assim portanto isto dura imenso tempo portanto inicialmente pode é mais na compra inicial pode ser mais caro mas obviamente compensa porque depois dura muito mais tempo que o desodorizante normal e pronto não tem não tem plástico não desculpem se vocês já conheciam isto tudo e estão a repetir mas como eu não sei quem é que está a assistir e qual é o nível dessas pessoas vou mostrando isto aqui isto aqui é elixir portanto é fluor vem numa embalagem de vidro isto aqui mete-se na boca com um bocadinho de água e pronto tem o mesmo efeito sempre tampa de alumínio portanto não há plástico nenhuma na embalagem e pronto mais umas ideias isto aqui são escovas para lavar para lavar os pratos e os copos e isso e pronto se vocês tiverem mais coisas que façam mais ideias podem partilhar eu podia continuar aqui obviamente a dizer mais coisas mas pronto acho que já não temos mais tempo nos comentários ou quiserem levantar a mão para falar podem eu já não tenho mais nada para acrescentar eu gosto muito da pedra também uso tenho a minha há dois anos e gosto bastante de usar inclusivamente já ofereci duas vezes a duas pessoas que me disseram ai mas aquilo não é sempre eficaz que às vezes a pessoa cheira mas o que eu também acho que tu usares isso já tipo 50 ou 70% das vezes e um dia que se calhar tens uma reunião importante ou tipo em agosto e não sei o que preferis usar o outro pá exatamente pode ser aos poucos não tem que ser logo uma mudança radical ah outra coisa que estava no slide e eu por acaso não tenho aqui para mostrar é o shampoo sólido que se calhar vocês também já conhecem eu utilizo sim mas há muita gente que ainda não sabe que é mesmo pronto o shampoo sem formato sabonete e resulta que eu já usei e acabou fica bom ainda não temos aqui nenhum comentário tens mais alguma coisa aqui para apresentar não não já apresentei tudo desculpem se prolonguei-me um bocado não temos aqui mais questões a Marta diz obrigada a palestra é muito útil mas sim existem várias opções eu concordo muito com a tua abordagem de se calhar a mudança pode ser feita aos poucos a mudança individual de cada pessoa e eu compreendo que há certos rápidos que as pessoas têm que são mais difíceis de mudar que outros mas aquilo que eu costumo dizer é comecem com o pouco que conseguem fazer eu hoje se calhar consigo era aquilo que estava a dizer eu se calhar hoje quer dizer hoje sim mas pronto há um ano se calhar eu não era não era vegetariana comecei por cortar a carne depois aquilo deixou de me fazer tanta falta portanto quando ia fora já deixei de comer carne quando ia fora depois também cortei o peixe e às tantas eu agora reparei pronto não como só exageriana e com as pequenas coisas que nós temos no dia a dia de cada vez recusar mais e cada vez termos menos consumo e cada vez irmos substituindo principalmente o plástico é bastante é bastante importante Patrick está aqui a perguntar há perguntas do público alguém quer falar temos tido aqui um público bastante bastante silencioso Patrick não sei se queres partilhar também um bocadinho desta desta visão o que é que tu faz o que é que tu reduzes posso posso contar uma a minha experiência desde que eu me mudei eu vivi na Alemanha durante bastante tempo e voltei da Alemanha para Portugal foi gradual mas vá digamos que já estou cá outra vez há mais de dois anos e uma coisa que tem sido mesmo difícil é realmente evitar o plástico sem que isso exija um esforço que eu que eu de momento não consigo não consigo fazer a primeira coisa por exemplo na Alemanha eu tinha uma cooperativa de consumo onde podia comprar tudo a granel ou nem precisava ser a granel quando comprava legumes etc pegava neles punha na minha bolsinha ou num saco de papel que ia reutilizando diversas vezes então conseguia ter no total um consumo relativamente baixo de plástico pelo menos comparado ao que é a realidade cá em Portugal em que se não quiser fazer meia cidade para ir a uma pequena loja de granel que não tem as embalagens nem os plásticos etc é difícil porque nos supermercados normais é um exagero que tudo está embrulhado em plástico e vejo que Portugal ainda está muito atrás nesse sentido tanto das grandes superfícies como alternativas na cidade faço uma publicidade para um evento que temos amanhã que é a cooperativa Rizoma que justamente a proposta que fazem é criar a primeira cooperativa de consumo ou querem fazer uma mercearia onde além das pequenas lojas que já existem Maria Granel etc se possa fazer as suas compras normais onde um dos aspectos vai ser a produção ou a utilização mínima possível de plástico e é isso eu acho que realmente ainda há muito trabalho a fazer e também agora outra coisa que me veio à cabeça mas isso é uma coisa a falar depois com a criança e com as outras organizações mas já há tantos movimentos contra quer dizer de lixo zero em geral mas também principalmente com este foco no plástico que eu pergunto porque é que não se juntam todos e criam realmente uma campanha com a ajuda de mesmo uma campanha de marketing de imagem que muda um pouco o pensamento sobre o plástico e já se fez com respeito a outras coisas e no passado eu lembro da minha infância que a questão de não deitar o lixo para o chão mas sim para o lixão deita o lixo no lixo que era o slogan da época que acabou por marcar-nos como jovens na altura e deve ter tido efeito pelo menos em alguns dos portugueses foi uma campanha nacional se bem me lembro porque não fazer uma coisa destas concretamente a nível do plástico e em vez de cada organização fazer o seu trabalho que é importantíssimo mas porque não em paralelo criar uma campanha destas de alguns meses com apoio das câmaras municipais das juntas de freguesia de escolas e eventualmente com algum financiamento sabe-se lá de onde estão a vir mas parece-se que é o momento certo como alguém disse no comentário do facebook então é o único comentário houve já ontem da Zero da organização Zero associação Zero um webinar uma palestra sobre o plástico e eles fizeram isto no âmbito deste filme que foi mencionado há bocado que é The Story of Plastic e neste filme vê-se que a projeção é que em vez de haver uma redução quer dizer apesar das leis que estão para vir na Europa etc mas em vez de haver uma redução da produção e utilização de plástico a indústria está a projetar indo um crescimento acho que até uma duplicação da produção de plástico agora até 20 qualquer coisa 20 30 não sei mas tipo um abuso um abuso e a meu ver acaba por ser um crime o mercado continuar a ver isto como oportunidade ou as indústrias continuar a ver este mercado como oportunidade para produzir mais ainda então acho que o momento seria certo de se iniciar uma campanha muito focada no plástico porque isso como vocês têm esta abordagem da palhinha como ponto de partida para depois toda a temática podíamos também apagar no plástico como ponto de partida para apagar depois no lixo em geral mas o plástico como tu mostraste faz grande parte representa uma porcentagem muito alta do lixo que produzimos diariamente e é isso posso propor ainda um outro filme que já é um pouco mais antigo mas é muito interessante pega também muito na parte da saúde de como é que o plástico acaba por contaminar os seres humanos com diferentes químicos e o filme chama-se Plastic Planet e entretanto suponho que exista já online no YouTube para ver e é mesmo muito interessante acompanha também famílias isto é uma das coisas interessantes de se ver entretanto já há muitas experiências de famílias que decidiram deixar o plástico por completo e quando entram neste processo de poucas semanas ou até de poucos dias de tentarem livrar-se de tudo que é plástico revêm-se numa casa vazia e não só isso como são famílias que dizem ok vamos fazer isto durante um ano ou durante seis meses mas vê-se então realmente a dificuldade que é mas isto na Suíça em alguns países nórdicos onde ainda é muito mais fácil aceder a produtos sem que estejam embalados em plástico ou que pronto em que as embalagens sejam plástico e esse Plastic Planet mostra mostra justamente essas experiências também e vai é um filme que vale mesmo a pena ver e penso que fico por aqui posso tentar partilhar aqui o link pelo menos para a página do IMDB aliás até existe um livro baseado no filme ou vice-versa vou ficar curiosa para ver aqui o link este ano nós éramos para ter entrou uma nova regulamentação para 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 reduzir o plástico nomeadamente em frutas e em vegetais só que essa por causa da pandemia essa regulamentação vai ser vai ser adiada e eu eu acho é que quando também não tivermos leis firmes e garantir que essas leis são implementadas é muito difícil para o grande consumo eles reduzirem a quantidade de plástico e acho também que deveria haver uma maior pressão nas empresas que produzem os produtos porque são eles que são os responsáveis pelo embalamento desses produtos e há coisas que irritam-me selenemente quando eu vou ao supermercado e vejo tipo duas bananas em esferovite e mais aplico plástico aderente não faz sentido nenhum insistir isso ou pera abacate ou o que for nós tivemos uma conferência e também queria só partilhar aqui uma palestra esta semana também aqui no Zoom que foi uma iniciativa da DEC Protesto da Associação de Defesa do Consumidor e eles têm uma iniciativa que é Plástico a Mais que até tem uma página do Facebook e uma página do Instagram e eles convidam todas as pessoas que quando vão ao supermercado ou comprar qualquer coisa tirem uma fotografia ou que acham que é Plástico a Mais que aquela embalagem é que o produto não é plástico e eles publicam na conta deles e eles têm feito um trabalho que até eu achei bastante interessante eles têm estrutura têm pessoas a trabalhar lá conseguem fazer isso que é para cada pedido que eles lhe enviam com uma fotografia Plástica Mais eles contactam essa empresa quer seja tipo um supermercado ou uma loja e dizem olha encontramos isto porque é que vocês utilizam plástico nesta embalagem isto não é preciso plástico utilizam a iniciativa e foi engraçado porque eles até mostraram algumas fotografias de quer seja supermercados quer seja próprias marcas que reduziram a quantidade de plástico ou eliminaram o plástico por causa dessa iniciativa portanto se vieram as coisas embaladas enviem para eles que eles depois fazem o trabalho de andar atrás das marcas que eu acho que é um trabalho que é preciso muita pressão enquanto não há leis a limitar acho que é preciso muita pressão sobre as marcas e sobre os supermercados acho isso ótimo se quiserem partilhem também o link disso eu própria queria eu vou partilhar é plástico a mais sim e convido também a reverem depois o webinar espero não enganar meu nome agora a presença da Susana Fonseca da Zero que fez uma apresentação mesmo muito muito boa sobre quais é que são as medidas tanto a nível europeu tanto a nível de Portugal e as reivindicações da própria Associação Zero é com respeito a este tema e vale mesmo a pena ver e sim e a Diana falou agora também da apresentação da DECO todos estes webinars vão estar estão online agora no Facebook mas vão estar também no YouTube durante os próximos dias vamos prepará-los para termos ali praticamente a pequena biblioteca portfólio de vídeos dos eventos online para consultação futura ótimo e pronto muito obrigada por nos terem convidado e espero que tenham gostado peço desculpa se foi já um cargo que tinha tido de outras não não foi já sabiam tudo o que eu acho sempre interessante vocês é uma coisa que eu tenho visto em diferentes contextos parece que não mas há um movimento surfistas a nível mundial muito forte pela proteção do mar eu acho não só bonito como quase óbvio que quem vive o mar e passa muito tempo dentro do mar e os surfistas são 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 destes destes grupos que deveriam também fazer todo o possível para este tipo de sensibilização de proteção do mar e eu não sei se vocês conhecem existem organizações internacionais de surfistas que têm feito campanhas globais também neste sentido eu mais tarde agora não sei de córdone eu tenho pelo menos duas organizações com quem trabalho há uma que até tem dois portugueses nela que são três artistas dois são portugueses e que transformam lixo e são os três surfistas transformam lixo em arte tem o nome na ponta da língua e está-me a falhar nós temos aqui nos comentários nomeadamente do Vitor no Facebook eu vou ler e depois podes comentar se quiseres primeiro chamou a atenção do webinar que aconteceu ontem de resto diz para não diabolizar o plástico com a pandemia queria ver como é que era o problema é a falta de educação e cidadania e o terceiro comentário é que também do Vitor é que pergunto o que é que é o movimento claro ah não desculpa o que é que o movimento claro tem a dizer do trabalho de Miguel Lacerda em Cascais não sei se conhece este trabalho dele sim conheço acho que ele tem sido ótimo a divulgar o problema existem várias pessoas em Cascais que começaram realmente a interessar-se mais pelo problema por causa do Miguel Lacerda além que tem um grande contato com a comunidade de pescadores que é sempre um bocado mais difícil de abordar este assunto não querendo ofender as atividades mas normalmente é esse o caso e pronto acho que às vezes ele pode ser assim um bocado forte com pronto a divulgar o o problema e pronto ir assim um bocado conflituoso assim mais com pronto pode lançar um bocado mais controvérsia mas a verdade é que às vezes tem que ser assim para as pessoas terem uma maior atenção relativamente ao problema acho que sim ele tem feito um trabalho fantástico especialmente que ele foi dos que mais cedo está a trabalhar neste assunto desde há anos e pronto tem trabalhado de uma forma incansável mesmo quando ninguém ainda prestava atenção a este problema já andava ele a limpar praias e a contactar a câmara e a tentar criar projetos sobre esta temática portanto sim acho que ele é realmente um embaixador desta temática e pronto e bastante humecedor portanto qualquer se tiverem assim dúvidas mais maiores acho que ele é uma boa pessoa para falar Obrigado Diana tu ainda queres adicionar alguma coisa? Não por mim não também não temos aqui mais questões dos nossos participantes portanto se calhar se calhar encerrávamos Teresa queres dizer mais alguma coisa? Acho que já foi tudo praticamente dito mas sim acho que quero só deixar a mensagem de que pronto parece assim tudo um bocado overwhelming assim de repente mas que acho que como já foi dito esta mudança não tem que ser de um dia para o outro e não tem que ser meio radical de repente vou deixar de comer completamente carne e deixar de produzir qualquer tipo de lixo até porque isso é muito difícil e se tentarem levar essa atitude acho que há uma maior probabilidade depois da pessoa se criar pronto desiludir e de acabar por desistir portanto levem esta mudança devagar comecem por mudar uma coisa de cada vez no vosso dia-a-dia por exemplo a palhinha que não é assim o exemplo da palhinha obviamente porque pronto foi como nós começámos mas pronto que não é assim um objeto fundamental no vosso dia-a-dia e pronto facilmente podem eliminar e beber um copo ou usar uma alternativa se gostarem mesmo de usar palhinhas que já existem muitas e pronto vão criando até podem tornar a coisa mais divertida criar desafios para vocês próprios ou se tiverem filhos criarem pequenos desafios tipo o género quantos dias é que vocês conseguem passar sem comprar uma garrafa de água ou pronto e depois vão sempre aumentando o challenge e o desafio e pronto era assim que esta mensagem queria deixar Obrigada Teresa vamos dar então para terminar desta sessão eu recordo que o Festival do Mundo está a decorrer até dia 17 de outubro portanto ainda temos alguns eventos quer seja online quer seja presenciais a decorrer nomeadamente o Mercado do Mundo que nós vamos ter no sábado à tarde no Príncipe Real se quiserem passar por lá e conhecer a equipa e alguma das iniciativas vamos estar por lá também se quiserem ver algumas sessões passadas como o Patrick estava a dizer elas ainda estão disponíveis no Facebook vão ficar no Youtube e existem algumas bastante interessantes nomeadamente sobre este tema do plástico muito obrigada a todos e boa noite obrigada